Ah, que isso, o cara tem sorte. Tá maluco. Será que dá pra abrir alguma coisa aqui? Enquanto os caras criam aqui essa linha. Escolha um item lendário. O que é isso? DSR. Sei lá, esse aqui. Ó, tem um negócio pra abrir. Ó, eu vou abrir uma dessa aqui. E aí vai bugar, ó. Vai bugar e aí eu vou ganhar, ó. E já criaram ali, já. Opa, tem alguma coisa ali. Nada. Opa, vem rosinha. Vem rosinha. Porra, ganhei um carro. F, é isso aí. Mais uma. Vem rosinha de novo? Vem rosinha de novo. Que isso? Que isso? Meu, vou até tirar um print. Que isso? Caramba, a live me deu sorte. Rainha de copas. Já vamos botar aqui já. Enquanto isso, já criaram a sala. Já, já eu entro. Tá maluco. Pega essa rainha de copas. Fela da mãe. Bota até uma luvinha nela aqui, gudo. Pra combinar. Não cabe. Pretinha não, aqui. Aí, branquinha mesmo, filho. Olha só o pix. Vou entrar que já caiu aqui. A senha. Vamos lá. Tá maluco. Com o pargógeno. Primeiro, aquele anilangel. Anilangel. Deixa eu ver assim aqui. Tamo grandão. Deixa o pessoal entrar aí que eu vou... Ah... Que eu vou falar pra vocês quem foi... Que entrou aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Screen da série A. Aqui, dois minutinhos, pá. Rapaziada, daqui a pouco eu vou... Anunciar quem tá participando hoje... Dessa screen da série A e hoje, beleza? É... Vou falar as equipes. São 21 equipes. Então, olha só. Já são equipes pra caramba. E aí, dois minutinhos, pá. E aí, dois minutinhos. Aí, dois minutinhos. Quem estaria lá? Vou abrir. Vamos lá. Já vou esperar aqui, as equipes são a Senna vs Line 2, no slot 2, no slot 3, nós temos a Unic, que são os Manitos, no slot 4, nós também temos a Unic, no slot 5, a One Shot Kill, tava com saudade da One Shot Kill já, no slot 6, a Zeusa Sports, no slot 8, a 1880 eSports, mais uma Line da 1880, a One V9 eSports, também tá ali, que tava jogando a nossa skin mais cedo, no slot 9, no slot 10, nós temos a Hound Gaming, no slot 11, nós temos a Fiumba, no slot 2, a Honorary Souls, no slot 3, 13, a Senna vs Line 1, no slot 14, a Destinate to Rush, a D2R, no slot 15, a Raging Games, no slot 16, a Off-White, no slot 17, a SWAT BR, no slot 18, a Team FPS, no slot 19, a Vortex, no slot 20, Ceifadores e no slot 21, Irmãos de Guerra. São essas aí as equipes que estão participando hoje do nosso, do nosso Corujão, né, que fala, Corujãozinho que fala, do nosso Corujãozinho que fala, beleza? Beleza? As equipes já vão se arrumando ali, ainda tem um pouco de tempo ali pra poder se ajeitar nas suas respectivas, nos seus respectivos spots, enquanto isso vai rolando. Tô de complete, MZ Alien, MZ Alien, tá em qual spot, meu querido? Fala aí pra mim. MZ Alien, é só procurar, mas aí se eu procurar fica com meio bugado aqui, cadê? É, não achei. É isso, F. MZ Alien, tá em qual spot, meu querido? Vamos lá. É isso, eu não consigo mandar mensagem lá pra dizer que eu tô 1. É isso, valeu rapaziada. Vamos lá. Daqui a pouco vai ter gente aqui, vai ter mais gente entrando. Enquanto isso, eu vou pegar uma água rapidão. Braba. A minha braba. A minha braba. É, não vai dar pra eu comer agora. Então vou esperar. Ih, já foi estartada. Nossa, estartou F isso aqui, hein? Se pá, estartou F isso aqui, hein? Se pá, estartou F isso aqui, hein? Vamos ver quantas equipes tem por aqui. É, são 68, né? Mas tem algumas equipes aí que estão desfalcadas. A equipe... Ah, equipe 8? Tá só com um player. Nossa. Sombra também tá só com um player. F... F... Os caras não esperam mesmo. O avião não tá muito democrático, mas já vai começar a subir. Mas não tá muito democrático, não é mesmo? Tá passando ali entre Carrie, Primozki, Ferripi, Milta e Base. Tá passando perto de Avamport, Pochink, mas eu acho que não dá pra cair a escola. Se pá, dá pra esticar a escola. Mas o avião tá no ar. Vamos pra mais uma queda hoje aqui em Erangé. Eu vou diminuir um pouco aqui o bicho... O... O negócio pra... Não dá ruim. Aê! Já caíram. Já caíram. E estão indo pros seus respectivos spots. Será que a gente tem de primeira? Na primeira queda a gente teve ali um hotdropzinho naquela outra... Na outra screen. Que foi até legal de assistir. Será que nessa aqui... Mas são 21 equipes... São 21 equipes. Vai ficar complicado pra eles caírem em hotdrop. Provavelmente um crash aí fica meio ruim pra eles. Então... É da hora, né? Vamos ver... Isso aí. Vamos ver isso aí, rapaziada. As equipes já caíram. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se... Se vai ter um hotdrop... Gatica? Hotdrop em Gatica? Não é possível. Onde é que foi esse hotdrop, minha gente? Nem ferrando que foi aqui. Olha isso! Tanto de gente aqui no Padre Hipófica. F. Eu acho que é aqui esse hotdrop mesmo. É aqui mesmo. Hotdropzinho. Vamos ver quem são as equipes que estão aqui agora. Vem granada. É, equipe 18. A equipe 18. Date em FPS. Date em FPS. E vão rushando. Tem um cara em cima. Já pularam atrás dele. Já foi levado. Lojoão. Seja bem-vindo, Lojoão. Enquanto isso, já tem vindo o cara do lado. Já tem vindo o cara do lado. Tá de um canto. Tá difícil. Opa, já viu. Observou ali. Não é. Passou na janela. Não tomou um tiro. F. Já deitou o Brian. Se pular pra dentro é F, hein? Pulou pra dentro. Hum, F. Eu avisei. Nossa! Que capa mentiroso! Pulou pra dentro da frente! Meu amigo! F! F bolacha! Me conseguiu ali. A equipe da Vortex levou a melhor em cima da Team FPS. Que isso! Jogaram demais a Vortex. Vamos ver se a gente pega outro hot drop. Que eu vi que tinha muita equipe caindo pra cá aqui. Um hot dropzinho brabo aqui. Que isso! Muita bagunça. Não sei quantas equipes tem aqui. Muita equipe aqui dentro. Muita equipe. Muita equipe aqui dentro. Aqui é a equipe da Unic. A equipe da CF... Da CFS. E a equipe da IG. Estão no mesmo Campaldi. Já sabem que tem um ali da CF ali. Um da equipe da CF. No galpão. E vão tentar levar ele. Já tá indo lá. Aconteceu pra querer levar ele, hein? Opa! Já deram o tiro. Já levaram ele. Já levaram. Ele escutou lá atrás. É screen, né Andrade? Screen, mano? Esse aqui é screen. Zinha personalizada. Se você quiser entrar aí, mano. Clica no link aí. Segue lá que a gente coloca você nas screens aí. Personalizada. Você monta o seu time. E joga. Joga e joga muito. FPP as screens estão. Google. Dá pra jogar legal. Enquanto isso, a equipe da CF tá já com dois a menos. Não era aqui fora? Não era lá fora? Tá tentando encontrar um jeito, uma maneira de desengatar aí alguma coisa. Mas tá difícil pra equipe da CF. Salve no cap. Salve no cap. FPP. Tá complicado. Meu mãe. As equipes vão ficar se encarando aqui. Aqui não vai sair treta não, hein? Aqui não vai sair treta. As equipes vão ficar se encarando aqui por enquanto. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente pega outro hotdropzinho. Esse hotdrop. Não. Não. Ali não tem nada. É. Era pra ser aqui, né? Salve Sombra. Salve Sombra. Mano, caiu o solo aí, Sombra. O que que foi? Caiu o solo aí. Aqui aparentemente não vai ter treta. Os caras não estão querendo brincar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Salve, Neandrade. Queria ter um milhão pra doar pra qualquer evento FPP. Doa pra mim. Já levaram um ali, hein? No final ali da rua ali. Vai ter passagem? Não vai? Meu amigo. Pode entrar na screen solo? Não, mano. Monta um timezinho aí. Monta um time. Uma linezinha sua ali. Entra. Monta um timezinho aí. Opa. Meu amigo. Conseguiu o abate ali pra cima do Thresh. Levou pro chão e já vai ser curado. Outro misturado. Derrubaram o amigo. O zero FPS. Tá ali. Vai rotando pra trás ali. Mas tá complicado. Nossa. Vai tomar de lado. Vai tomar de lado zero. Não tomou de lado. Meu amigo. Aqui ainda tá... Opa. Passa de tiro. Nossa. Cai a equipe da CF. Meu amigo. Quando está tendo treta aqui. Tem dois caídos. Tem dois caídos aqui. Tá de longe. Vai tentar uma HE ou alguma coisa. Tá na mesma casa. Obrigado, Neandrade. É isso, mano. God. Muito obrigado aí, velho. É a equipe da WIC. São os manitos. Os compadres. Os irmãos. Estão... Nossa. Passou por cima ali. Opa. Já viu pulando. Deu a sete barra. Não conseguiu. Vai entrar pra casa. Não vai entrar pra casa. Já viu. Tocou de print. Meu amigo. Vai vir a granada. Ele foi finalizado agora. Tá complicado. É um 4x3. Deu bastante barra. Não conseguiu. Deu bastante barra ainda. Meu. Foi de F. É a equipe da UNIC. Foi de F. É a equipe da UNIC. Nossa. A equipe. Nossa. A equipe da IG. Foi nocada agora. Vai ser finalizada. Não vai. Já pulou mais um. Foi finalizada. Meu amigo. A equipe. A equipe da UNIC. Os manitos. Estavam ali. Estão bem na safe. E acabaram. Acabaram ali. Por perder. Pra equipe 21. Que são os irmãos de guerra. A IG. Irmãos de guerra. Brabo. Se desenrola essa treta. Maravilhosamente linda. Fica com 6 abates ali. E agora pra tapar pro final da tabelinha ali. A equipe dos irmãos de guerra. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários rapidão. Enquanto não rola nada. Mano. Você tem futuro como narrador. Muito obrigado Neandrade. Pena que no cenário BR. Não tem tantos narradores bons assim. Cara. Eu queria ser um narrador bom assim. Eu queria ser um narrador bom assim. Estamos aqui agora. Com a equipe da SWAT. Que tá muito próxima. Muito próxima mesmo ali. Da equipe 15 da Rage. Da Rage. Tá muito próxima ali. Da Rage. Vamos tentar encontrar. Opa. Tivemos treta aqui em algum lugar. Calma aí. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui. A equipe da Zeus foi crachada. Crachada. A equipe da Zeus foi crachada pela equipe da Sols. Mas a equipe da Zeus já tomou ali bastante bala. E já prendeu o companheiro. Enquanto isso já cai. Meu Deus. Por... E vou tentando agora. Tem que... Tem que... Vou tentar um rush. O Osasco tá por aqui. Ainda tá vivo. E vai tentando granada. O Nandox tá por ali. Pronto. Na perícia. O Wilson tá subindo. Vai tomar muita bala o Wilson. Não conseguiu. Nossa. Aí foi F. Acabou a bala. Faltou bala. Ó o Wilson vindo. Nossa. Conseguiu pra cima do Wilson. O Nandox já tava no encalço. Enquanto isso de longe. Nossa. F pra equipe da Sols. A equipe da Zeus consegue aí. Quatro abates. E só perdem aí. O Fuark. Se não me engano. O Fuark. Só perde o Fuark. Que isso. Conseguiram ali. Não pegar. Cara. Eu não sei se o cara só usa o nick de Osasco. Mas é tipo Osasco. Alguma coisa assim. O nick dele. Às vezes não é. É só o nome. O nick do cara. É Osasco SP. O Shark. Tá por aqui. Ah. A SPS já tá com abate. Então tão. Tentando encontrar ali. E eu sempre tenho que tirar esse do chat aqui. Porque senão buga depois. Tá tentando encontrar uma maneira de conseguir uns abates a mais aí. Tá na escola. Tá bem até. Tá tranquilo. Não vai ter crash por enquanto. Fecha de novo a segunda safe. Então daqui dois minutos. E 35. Opa. Tá bugado isso aqui. Daqui dois minutos. O Z35 vai fechar de novo. Vão fechar de novo. Vamos dar uma olhada aqui. Por aqui. A equipe da VT já traz de volta alguém ali. A equipe da VT já traz de volta alguém. Enquanto isso. Tá rotando por aqui. Pra cima da equipe da SVS. A equipe da Off-Lite. Venceu ali. Uma última queda ali na screen ali. Hoje mais cedo. Então já vai. Já tá aquecida. Nessa screen de hoje. É o skin training. É o skin training. Então. Que isso. Que isso. Tá observando ali. Tá G3X, hein. Uma, duas, três, quatro. Não conseguiu. Enquanto isso. Vai vir bastante disparo lá pra cima dele. Mas não consegue em nada. Meu. Vai ter crash aqui em cima? Não vai ter crash? Nossa. A equipe da SWAT não sabe a chance. Nossa. F. F Bardock. F Bardock. O cara capotou na frente da Zeus. Demorou mil anos pra virar a Zeus. Não fez nada. Me. Talvez aí era mais um aquilo ali. Quem sabe, né. Se bater de novo é perigoso. Até explodir esse carro, hein. Vamos dar uma olhada aqui nas outras equipes. Já tão rotando todo mundo. Tá ficando apertado. Todo mundo resolveu pegar um spot. Se for um postinho aqui de novo, esse aqui meu celular não vai aguentar. Eu digo logo. Tem um da filma ali ainda. Tranquila. Dando tiro. E tá dando tiro. É um cara só ali da filma. Tomando tiro. Dando tiro e tomando tiro. Quem organiza a skin? Tem vários organizadores da skin, ô Andrade. Muitos mesmo, mano. É só você... Se você entrar aí em contato. Eu boto num grupo. E vai ter outro grupo. E aí vão botar outro grupo. E aí vai ter um... Eu mesmo aqui. Tem uma porrada de grupo aqui. Só de skin aí. Esperando os caras me chamarem pra narrar. E é isso. Então. Vamos lá. Vamos... Vamos... Vamos crescer isso aí. Opa. Veio bastante... Tá com a confiança dos deuses. Ficou com 21 de vida agora. Com essa confiança dos deuses dele aí. Mas ele tava fazendo ali o papel de um scout. Não quer deixar ninguém trachar. A equipe da SWAT tá aqui com o Cochink. Tá na escola. Meu... A equipe da SVS tá aqui. Só tá com dois caras. É que deu muito tiro ali. E não conseguiu. Mas já caiu. Um da filma... Aí... Por aí não mata. Por aí não mata. Matou agora. Conseguiu contestar o abate ali. Qual seu celular? Mano, o meu é um Poco X3 Pro. De 6 GB. Vamos contestar aí não. Só vamos parar em Cochink mesmo. Sabe que tá mais safe. Sabe que tá mais safe. Tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. É isso. Pegou aqui o Campaldizinho mais perto. Mais próximo, né? Que teve. Campaldizinho melhorzinho que teve ali. Vai já dando disparo pra onde ele tava atirando antes. Pra ver se consegue um abate. Mas não consegue esse abate aí. Em contrapartida. A equipe da SWAT tá por aqui e não sabe o que fazer mais. Tá tomando muito tiro. E é complicado pra ela manter esse Campaldi aqui agora. Em cima tem a equipe da Zil. Um Crash ali. Um Nock. Pode mudar totalmente o jogo. E é F. SWAT Nindex. Tá por aqui. E eles já vão rotando, né? O pessoal já vai rotando por aqui. O pessoal resolveu crashar em Pochink. Talvez ali achem que vão ter um crash ali. Opa. Teve treta com o pessoal da SVS aqui. Opa. Tá o Sharks. Tão no Campaldi junto com a OFF. Com a equipe da OFF. ESVS. Tá no Campaldi ali junto com a equipe da OFF. Vai ficar complicado pra eles isso aqui, hein? A equipe da OFF já tomou alguns tiros ali, né? Já tomaram alguns tiros ali, mas já tá numa vantagem de um 4x3. Mas isso nunca é vantagem ali se... Se... Opa. Vai mirando. Tá mirandinho. Tá mirandinho. Vai jogar um gás ali pra não ficar perto da janela. Sai da janela. Errou o gás. Errou o gás. Pegaram o carro, voltaram ali pra escola. Talvez vão tentar pedir um amigo lá, hein? Talvez vão tentar pedir um amigo lá. Pra ficar mais seguro. Vai tentar criar o carro na escola e não passa, não. Aí é F. Aqui não passou. Esse carro não passa, não. Esse carro aqui não passa, irmão. Ne tente. Passou? Meu! Física. F física. Não é que existe, é massa. Vamos dar uma olhada nas outras equipes que estão por aqui. A equipe da Rage que a gente não via há algum tempo aí. Tá aqui perto da equipe da SVS. Que tá somente com dois players ali. Na escola. Ou na... 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 Na igreja de Pochink. Visita aí. O dedo não cai. Digita alguma coisa aí. O cara que tá vendo a live, fala comigo. Digita alguma coisa aí. Digita alguma coisa. Se fosse uma mina... Peituda tava cheia de gado. Ah, dá nada não, filho. Não me importa não. O legal é tá espalhando aí o trabalho. O trampo. Pior que eu sou gordinho, eu tenho os peitão também, mano. É, filho. Profissionalismo. É, filho. É, filho. Opa, já tem gente nocada aqui, hein. Será que foi a equipe da... A equipe da... ICK? Da ISK, na real. Da ISK que conseguiu aí esse abate? Eu acho que não. Se fosse, eles tinham um ronchado, hein. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui e pegar a... A negócio de novo que eu esqueci. Aqui. Tá dando bastante tiro. É o Drivers? É o Drivers? Não é o Drivers? Não foi o Drivers. Vai ter que recarregar agora esse aqui, que é um novo pra recarregar. Lá vem. Vai dando bala, não consegue. Enquanto isso, é um praxas. É muita bala, muita gente. Meu amigo, eles já pararam no Campaldi. Já pararam no Campaldi e já fizeram a cobertura ali. Jogaram muito bem aqui. Vai, equipe 5. E vai vir a equipe 5. E meu amigo, com a equipe 3. A equipe 5 é a equipe da one shot kill. E a equipe 13 é a equipe da Sena Vesta. Tá todo mundo aqui, no mesmo Campaldi. Só que a equipe 5 da one shot kill ficou ruim pra eles, hein. A equipe 15. Perdão, a equipe da Raging. Da Raze. Opa, enquanto isso, teve treta em outro lugar aqui. Vamos dar uma olhada nessa treta. Confusão e gritaria. É, foi aqui essa treta. Caem todo mundo no mesmo galpão ali. A equipe 16, que é a equipe off-white. Tá todo mundo ali. Junto com a RK, hein. Dois RK. Nossa. Deu muito tiro. Não conseguiu. Vai pegar M24? Meu irmão, se você fizer isso, eu... Meu! Nossa, quase conseguiu. Esse abate ficou aqui agora complicado pra marcar. Tá sem arma na mão é porque... Ruga às vezes o despeca, rapaziada. Mas ele tá com arma na mão. Vai vir a granadinha no beiço. Matias corta ali. A equipe da off-white tá por ali também. Já cai o Rapt de novo. Já cai o Rapt. Já vão tentando ali entender o que que tá acontecendo. Enquanto isso, a equipe da off-white tá tranquila nesse campão. Ela pode ficar aqui por mais tempo. Ela não se importa. A equipe da Zeus... Achou! A equipe da Zeus foi pra cima. Já... Nossa! Já cai um. O Karma. O Wilson devolve. Tem mais dois ali. Tão com um de vida. Tá os dois caídos aqui. Já vai ser... Já vai ser finalizado. Eu não sei que bug foi esse que deu. Que eu tô sem... Que os jogadores estão sem as armas na mão. Mas... Olha aí. Tá com bug que tá sem a arma na mão, velho. Aí é F. Aí. Se subir é mal. Não acredito que meu amigo aí foi F. A equipe da D2R cai pra equipe da Zeus. Enquanto isso, aproveitaram ali a equipe. Ou aqui também já foi a equipe da off-white? A equipe da off foi embora. Enquanto isso, o gás já bateu. Várias equipes no mesmo campão de agora. Essa treta aqui vai demorar, mas a gente vai assistir. É o Zard. A equipe 5. É a equipe da one shot kill. Tá complicado pra eles. Todo mundo quer escampar o jazinho do F. Do antigo. Inclusive a off-white que saiu de lá pra vir tretar aqui. A equipe da off-white saiu de lá pra vir tretar aqui. Vai vir granadinha de gás. Era só um smoke esse pá, hein. Esse pá era só um smokezinha. Vai fazer mais um smoke ali. Tá todo mundo aqui em cima. Tá complicado. Enquanto isso, ninguém atira ninguém. É tanto nome que não dá pra saber. São 37 vivos. Trinta e sete vivos. Vai dando bastante tiro. Meu. A equipe caiu. Nossa, era melhor ter contestado aqui. Nossa. Só tem dois em pé. Tá vindo com gás. Gás dói. Esse gázinho aí dói depois de uns quatro segundos. Mas já tá de golinho. Nas costas. Tomando bastante tiro. Tá no gás, bichão? Tá todo mundo no gás. Tá complicado. Meu amigo, tem 27 vivos nessa safezinha aí. Tá geral dentro do gás. Tá complicado. Vai vir granada. Deu a granada. Já conseguiu deitar mais um ali. Das costas é difícil falar se já caiu alguém, se não caiu alguém. Enquanto isso, tá rolando muita treta aqui. Só tem um de pé da equipe. Da equipe da one shot kill. Ele vai se curar. Talvez vai levantar um amigo. A equipe cinco. Foi de base. A equipe da one shot kill foi de base. Não, a equipe cinco. Perdão. A equipe cinco da one shot kill tá aqui. E quem foi de base foi a... A equipe da Overline. Enquanto isso, do lado de fora ainda tem a equipe da Zeus. Que tá ali de longe. Só cadenciando essas balas aí. E tá com três abates. Só de longe. Cadenciando aí essas balas. Perto deles aqui. Dois. Da equipe. Da equipe da Filmba. Vai ter que passar agora pro Campaldi. Se pá, vai tomar tiro de todo quanto é lado, hein. E nas costas. Meu, aí parou no aberto. Aí foi F. Escolha muito errada. Se pá, pior escolha que já fizeram. Aí vai tomando bastante bala. Vai tomando bastante bala de longe mesmo. O gás vai demorar uns sete segundos pra sair. Quero saber quem é que tá dando esses tiros aí. É o Vasco? Quem tá de mini? Já se aproximaram do Campaldi aqui. Enquanto isso. Meu amigo, tá tentando de qualquer jeito ali proteger esse Campaldi. Porque vai vir gente pra ali. Aqui, a equipe da Rage consegue encontrar um cantinho mais safe. Aí a equipe da Zeus vai tretar com a equipe 11. Da Filmba, tretaram ali com a equipe 11. A equipe da Zeus ficou um pouco ralfada ali. Mas um dois contra quatro. Fica complicado. Seria legal se alguém ajudasse, mas inconveniente. Opa, vai dando bastante tiro ali. Não conseguiu. Foi de F. Vai lá. Granadinha rolante. Não conseguiram. Vai ficar pro gás, meu amigo. Aí é, F. Teve. Teve abaixo pra equipe da Zeus, hein. Vai vir bastante tiro. Estão tentando rotar nas costas deles ali, mas já não dá. Ah, o Karma já tá... Já tá... Já ficou empenhado por aqui o Karma. Já ficou empenhado por aqui o Karma. Meu caramba. A equipe da Rage só tá com dois jogadores agora. Tá do lado. Tá do lado da equipe... Da equipe... Da equipe 11, que é a equipe da Fiumba. E vão dando bala. Não quer desistir, a equipe da Fiumba. Enquanto isso, tá em dois aqui agora. Ficou complicado pra sair. São dez equipe. Já diminuí. Ele vai continuar dentro do gás pra tentar o abate. Não conseguiu. Vão ter que voltar pra casa agora. Ficou complicado pra agir. A equipe da Fiumba ainda... Aparentemente tá ali dentro do gás. Vou tá um pouco mais avançado. A única que tá com quatro quilos. Conseguiu. Caiu pro gás. Já vai pegar a robô aqui. E caiu pro gás. Meu! Cai! Meu amigo. Vai cair pro gás também. Caiu agora. A equipe da Fiumba e a equipe da Zeus. Vai dando bastante bala. Não conseguiu. Cai! O Zeus Wilson. Sobra só o Nandox. O Fuark. E o Karma. Vai dando bala. Já finalizou. Ficou complicado. Eu acho que essa aqui quem leva... É a equipe da Zeus. Mas eu posso tá zicando. Vai que eu zico que o cara faz um ace. Levando quatro. Aí. Aí foi F. Aí foi F. Já levou um. Já levou o Nandox de novo. Já finalizou o Nandox. Ué. Ele tá em cima. Tá não. Karma. Winner. 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 Chicken Dinner. Para a equipe da Zeus. Conseguiram aí. Foram... 16 abates. Eu vou tirando uns prints aqui que eu preciso mandar. ... ... E aí... Pronto, já foi quitado Olha aí, que sorte Que isso, meus parabéns para a equipe da Zeus Nossa primeira A campeã da nossa primeira queda, né, hoje Deixa eu ver quanto é que tá meu celular, em 70% Acho que dá pra fazer mais, eu vou botar só na tomada aqui Só um pouquinho Estamos good, né Vamos ver um pouco dos comentários aqui enquanto criam a última sala Code, mandei um pix pra você tomar uma coca aí amanhã Muito obrigado, Sombra Pô, que isso Valeu, Sombra Vou tomar essa coca aí amanhã, relaxa Muito obrigado, véi Obrigadão aí, véi, de coração É Vamos ver aqui Vocês vão criar já a segunda sala E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E é isso, vamos lá. Já criaram aqui, já de novo, já criaram, já vamos entrar aqui. Tomar uma coquinha amanhã sossegado. Daqui a pouco eu vi isso aí. Será que vai ter anjão? FPP. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Tá feliz. Pô, um docinho e ele tá feliz, mano. Que isso. F meu mouse aqui agora. Aê, consegui. Mouse bugado da peste. Tamo aqui. Meu amigo, até doce, até dinheiro pra doce. Tchau, tchau. 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 É isso, vamos esperar aí Todo mundo entrar e eu vou falar de novo As pessoas Que estão aqui, velho Eu peguei minha água, eu peguei, eu acho, né Caralho, Sombra Tu mandou 20 conto pra tomar uma coca Caralho, é isso, velho Que coca cara da porra que é 20 conto, Sombra Dá pra comprar um hamburgão aqui na quebrada E uma coquinha suave, filho Tá maluco, você fez o dia do rapaz feliz Maluco 20 conto, uma coca Meu amigo Dá pra comprar um hamburgão E a coca, tá maluco É isso Então, uma marcoca, Sombra Mano, muito obrigado, velho Tá maluco Good Good demais, velho Depois eu vou começar Depois que eu pegar o PCzinho Eu vou colocar aqui as mensagens Tem que fortalecer, né Pô, não, que isso, velho Acho good demais, velho Puta merda, mano Muito obrigado mesmo Jogou demais, velho Posso entrar? Deve ter rede, Christian Se você tá na screen, você entra Mas não tem a senha aí Eu tirei a senha, né Esse screen não vai poder não Porque essa aqui é Ela é Ela é Da SA, mano Ela é só pra times aí Formados aí Que tão treinando pro competitivo Se você quiser criar um seu próprio time aí E depois Clicar no link aí Entrar Ou for mandar mensagem pra mim Aí a gente A gente pode te colocar, beleza? Deixa eu Eu não sei se eu Se eu diminuir o áudio do jogo interno Pra minha voz não ficar tão estourada Aqui Já estamos No heliponto De TROI Rapaziada TROI Pra quê? Pra uma queda Vamos cair aonde? Em TROI É um MD4 É da horinha Tá O avião tá passando mais ou menos ali Para o meio do mapa Então dá pra cair nos seus respectivos spots aí Às vezes ali Não dá pra cair em Vermont Em Garrison Em Garrison ali E em Celton Vai ficar complicado Mas já em Cornwall Chester Mal Esbithal Astonville Lab Trailer Park Factory Mesa Alarmo Vai dar pra cair tranquilo É tanto lugar em TROI Que fica difícil E aí A Crafton vai ajeitar o FPP É difícil hein mano Ajeitar esse FPP Do New State Aqui eles Eu acho que desde o início A Crafton aí Queria que Não existisse o FPP Colocou mais Por pesar mesmo Mas temos aí A avião da tela E vamos mais pra mais um aí Mais um pulo E uma queda Em TROI As equipes já vão se destinando Ali pros seus locais Respectivos E vão esperar que 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 tem um hot dropzinho Na segunda queda Será que tem É o MD4 Geralmente não tem hot drop Nem na terceira queda Só de equipes Que já querem dar uma bagunçadinha A Crafton vai ajeitar o FPP Às vezes não Viu Giovanni Tá sim Giovanni Respondendo a sua pergunta A Crafton Provavelmente já estava com planos Desde o início De extinguir o FPP Quando ela viu Que ganhou muita força Ela Ela teve que agir Ou não né Ou às vezes foi a gente mesmo Que foi abandonando Aos pouco E eu duvido muito Que foi a gente Olha o tanto de gente Que tá jogando Opa vai ter crash aqui Perto do chat Aqui Opa Cadê 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 Serial Aqui a equipe da 1080 A equipe 7 A equipe da 1080 O Sombra Aqui Vai ter que tretar Com 4 caras Vai ficar complicado Pra ele E tem o Coache Aqui Também Na equipe da 1080 Mas ficou difícil Pra eles aqui Porque eles vão ter que Tretar com 4 caras É o Hunt Vamos ver se teve Outra treta aqui Pra gente poder Aparentemente Aqui também vai dar Uma tretinha Legal É só um cara Da One V9 É isso mesmo É só um cara Da One V9 Que caiu aqui No meio da bagunça Parece filho De mãe Em dia dos pais Quem entendeu Entenderaste Todo bagunçado No meio da bagunça Ali Não sabe Pra quem olha Vai ter que sair Dali o Sombra E eu acredito Nessa treta aqui Tá De capa 2 Colete 2 Vão dando bastante tiro Era melhor sair daí Se vim de cada vez Eu sou mais O Sombra Teve treta aqui Meu F É One V9 Voltaram pra ajudar O amigo Coleguinha Já vai finalizar Finalizado O Dogzera Nossa Já caiu O amigo deles lá O que tava no meio Da treta Já caiu Já caiu Já vão devolver Esse abate aí Também Em cima deles A equipe 21 Que é a equipe dos irmãos de guerra Vão devolver esse abate Pra cima deles Não quer saber de nada Se eles levaram um dos nossos A gente vai levar um dos de vocês Tem que pagar pedágio Tem que pagar pedágio Pra cair no mesmo spot que a gente É isso Tá lá caído E vai ser marcado Enquanto isso A equipe da D2R Tá tranquila No spot Já finalizaram ali Tá meio que de longe ali Tentando encontrar Uma maneira de 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 Devolver de novo Aí esse abate Agora vai encontrar O cara tá correndo lá aberto Deu bastante tiro E não conseguiu Não conseguiu Mas a equipe da D2R Vem ali pelas costas A equipe da D2R Vem ali pelas costas Se pá A equipe da AIG Tá em maus lençóis Nossa Bastante bala A gente deu a cara em maus Nossa Ainda deu mais Mais dano ali E não levou E não locou Meu amigo Que arma é essa? Atirou feijão F Atirou feijão Meu amigo Olha isso Muita treta ali Já pegou ali Se vendeu barato Ali em cima Olha o cara lá em cima Olha o cara lá em cima Ele não viu Não conseguiu Ia conseguir Mas não conseguiu O abate Enquanto isso Ainda tem um cara Da 1v9 Por aqui Por perto Do lado Do lado Do lado Do lado Do lado De um da EG É o reinaigado Vai subir Não vai subir Acho que já escutaram ele Nossa Deu tipo Ele tá de capa 1 F Tá de capa 1 Foi de F lá Já derrubando pra cima Já derrubando pra cima do Da EG Só tem um de pé Já foi Cai a equipe Da EG A equipe dos irmãos de guerra Cai agora Acho que foi nossa primeira equipe a cair Esse pá Foi nossa primeira equipe a cair Se despede dessa segunda queda ali Enquanto isso A equipe da 1v9 Vai embora de base Só sobra um Um remanescente Desta guerra Que foi ali E vai embora Vai tentar restar os amigos Troia é um lugar Onde você tem muita Onde você tem muita treta Tem muita treta ali Mas tem muita Opa agora É o sombra É o coace Vamos meu amigo Renderiza Aí renderizou Já foram pra um Campalde mais apertado Ali pra poder tentar Esse jogo de cintura Que é noca 1 1 de cada vez É complicado Não é Não é muito bom Esse jogo de tentar noca 1 de cada vez Mas tão bem Vai dando bastante cheiro O sombra Nossa Já tomou Essas rebarbas aí Mas não foi o suficiente Pra pro noque Vai conseguir Trabalhar de boa Talvez aí Um anti-rush E eu acredito Vai esmocar Legal ali Vai esmocar na frente Esmocou na frente também Meu amigo Estão cercando aqui A equipe Da 1880 Estou esperando Só um vacilo Jogou smoke Estava na árvore Jogou smoke Vai dando bastante bala Meu amigo Já deitou um O Marcelo Wolf Meu Pera aí O que chegou aqui Agora O Marcelo Wolf Tomou de longe Não sei o que foi isso Mas acho que bugou ali Ah tá O Marcelo O Marcelo Wolf Deitou outro Só que foi lá longe Fica bom agora Pra equipe da 1880 Dá pra jogar agora Mais tranquilo Vai esmocar a passagem Ali por Sombra Olha isso Que team play Que isso Agora com a passagem Esmocada O Sombra vai poder fazer Esse avanço aí Pra trás É um 2x2 Ficou mais fácil Nossa O Sombra tomou bastante dano Agora Vai vir granada Cipá Não vão ruxar Enquanto isso Vamos dar uma olhada Pra ver se a gente Pega outras As tretas por aqui É tretas tão próximas Assim Não tem É um 2x2 Virou um 2x2 Honesto Ninguém quer cair Meu amigo Parece que é valer Um lote no Paranoá Ninguém quer cair Opa Caiu um Só sobrou Sombra Sombra tá Agora Na vantagem Tá de capa 1 Se abrir já era Se abrir já era Nossa Caiu Sombra Meio F Fizeram um jogo Ali Meio sujo Até agora Mas cadenciaram O time Ali Até umas horas Mano Não deu F Aí foi F Vai aqui Agora As outras equipes Equipe 8 Que é a equipe Dá 1880 Mas esses são outros A 1880 Ainda tá viva Na No Na brincadeira Ainda tá viva Na brincadeira A 1880 Vamos ver aqui Vamos ver aqui agora Como tá essa treta aqui Tá todo mundo muito perto O ruim de Troy É só isso É todo mundo muito perto E muito Campaldi É muito Campaldi A Unic A Unic Já tem um deitado aqui Da time da Unic Os LFPS Vai levantando ele aqui O time da Unic Que são os Manitos Os compadres Irmanos O ruim O ruim de Troy É só isso Parece que tá todo mundo Muito perto Mas ó Todo mundo tá dentro De um Campaldi É um mapa meio É um mapa balanceado Pra gameplay mesmo Porque É muito complicado É um mapa full Terceira pessoa Não vou mentir Porque É um mapa muito complicado De você brincar É muito Campaldi Você tem que ficar ali Toda hora Parado Observando onde tá o inimigo Olha só Tem 3 equipes Que se eu distancio um pouco Parece que tá um em cima da outra Quando vê Tá cada um em um Campaldi Tá cada um em um Campaldi E é isso Eu acho que o mais perto Que tá tendo aqui agora É aqui ó A equipe 12 Que é a equipe da Unic Que tá vindo aqui Pro preço em rush Esse pá hein Em cima da equipe 17 Que é a equipe da SWAT BR A equipe da SWAT BR Tá vindo pra esse rush Nesse Campaldi O Davi já chamou os amigos Já falou Vem Que eu tô solo E aqui tem gente Tô escutando barulho de água E nem tem água ali embaixo dele Tá de bom Enquanto isso A equipe A equipe da SWAT BR Nem desconfia A equipe da SWAT BR Nem desconfia Dessa Dessa aproximação aí Quando a granada voar No beiço Eles não vão nem saber O que os atingiu Eles fazem Parece que eles fazem Um pouco de Parece que eles fazem Um pouco de ideia Opa Já viu meu Ao longe Tá de AKM Tá de Vector Troca A AKM Pela Vector Escutou o carro Saindo lá atrás Ou não Puxou a AKM agora Braba Que Vector Não mata de longe Era pra ser assim Já recuou aqui também Cadê a equipe da SWAT BR Não tem crash Em nenhum lugar É isso que eu tô te falando Aí todas as equipes Parece que estão Uma perto da outra Mas não tá E aí vai ficar 64 players pro final Vão dando bastante tiro aqui E não tem muito O que narrar de vez em quando Na partida Isso é que é É tenso Rapaziada Quem chegou aí Deixar o like Eu agradeço muito Muito obrigado Vai dando muito tiro Vai dando muito disparo Em tudo quanto a direção Mas não conecta ninguém A equipe da Zeus Passou ali no mesmo Campal Está no Campal Pegou um aberto Uma montanhazinha Mais pra cima Um pouco melhor De se ruxar Caramba Não vai ter treta aqui Está todo mundo Bem pertinho Um do outro Nos Campal Todo mundo Bem pertinho Um do outro Nos Campal Ninguém dá A cara pra nada É o Reige É a equipe da Reige É o Rael Opa Já tomou pra Pra equipe da SVS Já tomou Pra equipe da SVS Será que vai ter Crash da equipe da SVS Não vai ter A equipe da Unic Está por ali A equipe da Unic Está por ali Meu amigo Da onde Que eles estão tomando Essas balas daqui Olha a distância Vamos tentar encontrar É aqui É o Marx Opa SWAT Teve treta lá Com a SWAT Aparentemente Teve Crash aqui Com a SWAT Na SWAT Nasceu Só tem dois de pé Bugou aqui Voltou Só tem dois de pé Na SWAT Na SWAT Três de pé Na SWAT E na equipe da SWAT Da SWAT Tem três de pé também É justo Mas a equipe da SWAT Está melhor Vai vir outra granadinha Se passa aí Noca Se passa aí Noca Veio a granada Não cortou ninguém Vai vir outra Vai vir uma granada de gás Talvez para tentar sair Pegou o carro Já pegou o carro Está tomando disparos Não conseguiu nada A equipe da SWAT Desiste E vai embora Opa Teve Teve Trache Teve Trache Aqui Se pá Está Um do lado Do outro Vai Dá Lhe Márcio Não está dando tiro Não É EF Está só uma amiga Aqui Uma granada Veio Você vai dar dano Deu muito dano Fim Jogou Leva alguém Da 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 VT Da Vix Pro Oh Na Vortex Perdão A equipe da Vortex Leva um da equipe da Vortex Se pá Só Só vem pegar aqui E voltou Enquanto isso O gás vai bater Vamos ver para onde vai fechar Antes Vai bater o gás Agora 3 2 1 Bateu Fechou Para a equipe Fechou aqui Mais para a equipe Opa Vai ter treta aqui também Será que se pá Será que o Big vai fazer alguma coisa aqui Vai jogar a granadinha Aleluia Mas é um 4x1 Então fica complicado para ele Não tem muito o que fazer Já foi visto Se pá Já foi visto Se pá Não foi O Big está sozinho aqui E vai derrubando um jogador Derrubou um Já puxou a 3x Vai dando tiro no carro Na direção do carro Talvez para Procurar ali Uma explosão E mais um knock Sem querer saber Ele está indo para cima de outro time Opa Pegou de lado Abriu Curou o pneu de um carro Não conseguiu Esse knock Talvez uma granada Fosse a solução Jogou uma Molotov Aleluia Jogou outra granada Para tentar alguma coisa A Molotov Não deu dano Não chegou Mas a granada Chegou um pouco ali Já abriram ali Para a pela direita dele O carro explodiu ali Mas não levou ninguém Opa De lado A equipe A equipe 9 Que é a equipe Da Overline Está viva na competição ainda Está dando bala Para cima da equipe Da SVS Equipe 4 Perdão É a equipe da Unic Para cima da equipe Da Unic Vai dando bastante bala Parece até que Está jogando junto O hit está vindo Não Mas não dá para ver Mesmo dali não Nada Até agora Nada Aqui já teve um abate Já vai ser contestado ali Opa Deram muito tiro ali Já pararam na negativa dele Deram muito tiro Está de DP Tem que recarregar Essa DP Demora um pouquinho Mas recarrega a DP Vamos dar bastante tiro nele Não tem o que fazer aí O ninguém Não tem o que fazer aí Ficou complicado Meu celular Não canta essa brincadeira Nossa Olha isso aqui Passando no meio Da cidade Vai tentar o driver Nossa Pensei que ia tentar o driver Vai rotando No meio da bagunça Minha milícia Que ela troca de motora Na hora Enquanto isso Lá no gás F Lá no gás O último da Souls Lá Vivo e remanescente Olha isso Aqui O pedrinho da OneV9 O padrezinho Padrezinho da OneV9 Ainda está aqui no gás E está tentando pegar um aqui Mas aí pegou Pegou o gás Ai Ferrou Meu amigo Cai a OneV9 O único remanescente Da OneV9 Minha língua é presa E dá F nessas dublagens Nessas narrações Muitas equipes Fora Do centro Safe ali Está complicado E eu não sei O que aconteceu Mas o Big Está solo aqui ainda E do lado dele Somente um Dá off Não é possível Que ele levou Todo mundo Dá off Meu O gás está chegando O gás bateu O gás está chegando Vão ter que rotar isso aí Muitas equipes aqui Uma para cima da outra Meu amigo Tem que renderizar muito rápido isso aqui Vai ser difícil São 26 Lindo mais uma vez Conseguiu Cai Mais uma equipe A Unique A Unique A Unique Está vindo muito grande 12 abates Para ele Para ele Estão vindo muito grande Nessa final A equipe da SPS Já vai dando uns espalhos Para quem estava mostrando Já levantou Não ficou fácil Para eles Não ficou fácil Não está fácil ainda Veio uma Nossa Caiu agora o Max Chax também cai logo em seguida Vou clicar em cada um Se cair é maus Vai ter Ah tá O Nescau vai ressar eles aí Mas tá complicado Para ressar eles aí Se pá O fã do carrilho Viu Já caiu um deles Vai dando bastante bala Mas não consegue encontrar Esses abates aí Enquanto isso A equipe 14 Vem por aqui A equipe da Da D2R A equipe da D2R A equipe da D2R A equipe da D2R ainda Tá com 8 abates E tá com 8 kills Estão com 8 kills agora E chama um amigo de volta Vou chamar 2 amigos de volta E CF Já chamou Um amigo de volta A equipe da Unique Tá vindo para cima Da equipe da SPS Dando bastante bala aqui Não consegue esse abate Meu amigo A equipe da Unique Veio com tudo Para cima Já cai agora A equipe da Unique Cai 2 Meu amigo Sobra Sobra mais um aqui Da equipe da Unique Não tem 2 de pé Mas tá difícil Para manter Opa Tomou muita bala Não conseguiu Vai se ressando ali O companheiro Tem um caído agora Eles estão safe ainda A equipe da SPS Também tá por ali Mas tá complicado Esse campo de batalha Ficou complicado de jogar Porque Tem Parece que tem Muitos buracos Por aqui Muito lugar Para se enfiar A equipe da Da ICK Da ISK Tá aqui Brigando com a D2R Então tá complicado Para eles Tá brigando Com a D2R A D2R Tá ali Vai pegar gás ainda Cara não dá cara Para nada Então vou Trocar aqui Mira em tudo Quanto é lugar aqui Já leva um D2R Já leva um A D2R Agora sobe para frente Meu amigo Eu perdi Essa que é outra Mais um tiro No meio da smoke No meio da smoke É vacilação Não 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 conseguiu Fechou de novo E fechou complicado Fechou de novo Fechou complicado Aqui da Unic Só tem um Nossa Já cai agora Tem mais um Da equipe da Unic Ainda de pé Vai tomar de cima Da equipe da SVS A equipe da SVS Tá lá em cima Já cai Mais um da equipe da Unic A Unic cai agora A equipe da SVS Vai dando muita balança Nossa A equipe da SVS Caiu Dá um shot kill Caiu né Vai vem a granadinha Para nada Mas veio Meu amigo Aí travou É o sharks aqui Estão com 10 abates Cai o rap Agora Vai tentando mirar Opa Alguém de pistola Morreu ali agora Vai Vim Molotov Vim Molotov Deu muito dano Acabou Já pega ali O busta off É só um Tá tomando bastante bala Vão finalizado Finalizado Enquanto isso Tá vindo pra cima do biscoito aqui O marks E o nescau O nescau já vai pegar de lado aqui Já abriu o nescau F Meu amigo F Biscoito Comeram o biscoito Três abates Para a equipe Da SVS E o nescau já vai pegar de lado aqui 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 é isso vai todo mundo agora para a próxima para a próxima queda então vamos ver vamos ver vamos ver se já criaram aqui a próxima é em Herangel e a última vai ser em e aí 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 às vezes eu tô narrando ali tô muito prestando atenção e não vejo telando não tô ligado Thiago relax relax enquanto tá todo mundo entrando aí eu vou ali no banheiro rapidinho rapidinho beleza e aí 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 Amém. 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 Já voltamos. E ainda não tá todo mundo aqui ainda? É filho, terceira partida, cadê todo mundo? É. aí complete no slot 4 estão precisando de complete no slot 4 rapaziada, cadê? slot 4, slot 4 já foi slot 4 o slot 7 era pra ficar com quem? com a 1080 talvez não teve time isso é ai F bate aqui o cotovelles acho que vão estartar, vai ser uma terceira queda vamos ver esqueci de compartilhar minha live também e e e estartou estartou aí a nova já estamos aqui no Lobster de Erangel aquele lobisão bonito e gostoso de Erangelis aqui nós temos uma uma rotação do avião não tão não tão legal que fica ruim pra quem gosta de cair ali em alguns spots como avanpost farm até que tá legal dá pra cair novo pra quem gosta de cair em base ficou um pouco complicado vai ter muita equipe ali que vai pra Severna eu tenho quase certeza e Ili Povic a gente pode aproveitar eu acho que vai ter uma tretinha Ili Povic se pá como foi na primeira queda vai ter uma um pessoal caindo Izarque e eu acho que o pessoal de Iaznaia Poliana também vai ter um pouquinho de problema porque é um spot um pouco mais concorrido já temos gente saltando ali provavelmente duas equipes ali pra Milton e mais uma pra novo se pá mas acho que ninguém quer passar ali essa ponte todo mundo fica com um pouco de receio de passar essa ponte olha como eu disse algumas equipes já se encaminhando ali pra Ili Povic em mansão pode ser que a gente encontre alguma coisa legal pra se ver vamos dar uma esperada aí pra ver como é que as equipes vão cair vamos dar uma olhada aqui já caíram algumas equipes se pá a gente já tem treta aqui se pá a gente já tem treta aqui já tô clicando aqui aqui é a Team Unique se render resetar de novo aqui só dá uma olhada rapaziada mil perdões e foge dali com o inimigo aqui ainda tá uma tentando clicar aqui não acha tá largado primeiro vou tirar um pouco da tomada aqui mas eu duvido que seja isso duvido que seja isso mano mil desculpas aí pessoal que tá assistindo mas não consegue quanto isso era pra ter tá tendo algumas tretas aqui em algum lugar fechou base e fechou complicado isso aqui fechou base fechou complicado são dois é um 2x2 é um 2x2 a equipe da Unique e a equipe da Unique estão tratando junto com elas beleza sombra eu vou ligar lá mas eu já liguei lá esse dia não tô entendendo o que que ela deixei teve ali opa um abate por cima de um abate e já levou já levaram não quis nem saber é um contra um eu vou ligar lá depois não tô entendendo e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que resolva isso aqui. Tá travando muito. Cara, eu tô ligado, mas... Pô, já liguei lá naquela bosta, velho. Provedor... Provedor aí. Vou dar uma... Vou reiniciar o jogo aqui. Tá em 68%, tá de boa. Aqui se der uma leve oscilada, eu já levo... Já levo... Já peço pro técnico pra vir aqui em casa. Pô. Cidade pequena, velho. Esse negócio aqui... É ruim, velho. Cidade, mano... Cidade quando... Não é nem que é cidade pequena, velho, mas... É que é complicado aqui, velho. Você não tem... Só tem dois... Só tem uns três provedores de internet aqui. Os três são ruins. Aí a Oi que tá chegando agora é um olho da cara. Aí vai ter que ser a Oi mesmo. Tentar entrar aqui, velho. Tentar ver se melhora. Tentar ver se melhora aqui, velho. Porque não é possível. Eu clico num jogador, ela oscila. Eu clico em outro jogador, ela... Ela trava. Complicado. Vamos ver se melhora aí, viu, rapaziada. Foi mal. Mano, mil desculpas por essa queda aqui que... Não vai melhorar nada. Eu já tô até vendo. Na base. A gente já tem as equipes. A equipe da SVS tá na base. A equipe da SVS. Ó, parece que deu uma melhorada, hein. Troquei de time, não deu em nada. A equipe da SWAT. A equipe da... Da SVS. Da SVS. Tá na base. Tá por ali, tranquilo. As outras equipes tão encontrando um meio ali... De passar. Ali a OneV9 tá em FRP. A OneShotKill tá ali embaixo. Fechou de novo. Então tá complicado. Vão ter que passar a ponte. Será que vão ser marcados? Será que vão ser marcados? Showtech aqui. Caramba, eu entendo, mano. Aqui também tinha uma top que era... Depois. Acabou. Tá passando. Vai dando bastante bala. 4X. Nossa, ainda deu 10 de dano ali. Tentou dar mais dano também. Não conseguiu. Vai vir mais um. Será que um fica? Será que pagou pedágio? Não pagou pedágio. Não pagou pedágio. Já chamo o amigo de volta. Aqui. A equipe 22. Equipe 22 não tinha não, hein. Equipe 22. 22 não tinha não tinha não tinha negócio. Não sei se vazaram aí. Mas equipe 22 não existia aqui, hein. Tipa, vazaram. Então... A equipe da Zeus tá por aqui. Tá com um a menos. Só tem o Nandox, o Fuark e o Wilson. Tão ali. Mirandox no Campaldi ali, né. Mano, se melhorou aí, vocês me avisam. Beleza. Se piorou, vocês me avisam também. Que aí eu fecho. Porque não dá pra ficar... Trabalhando desse também não, né. E amanhã eu ligo. Tá de AWM o Fuark? Será que vai fazer um estrago? O 8X na AWM? Era o sonho do Netenho. Será? Não vai vir nada, hein. Vai ficar parado ali. Nossa, a equipe da... 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 Anki ainda tá no gás ainda. Lá em cima. Aí foi F pra eles. Quando esse gás bater, vai doer horrores. Enquanto isso, a equipe da Vortex tá aqui. Do lado da equipe da 1V9. Que parece que tá nadando. Parece que tá nadando. Tá esperando a equipe da 1V9 ali. Conseguir alguma coisa. A equipe da 1V9 tá complicada. Tá nadando. Do lado deles também. Tem a equipe 5. Que é a equipe da... Da 1shot Kill. A equipe da 1shot Kill tá por ali. E festa de novo, hein. Festa de novo. Fica muito bom ali. Pra equipe da SVS. Pra equipe da Zeus. Pra equipe 15. Que é a equipe da... Da Runs. Da Runs. A equipe da... A equipe da 1V9 tá complicada pra ela. Mas olha, fica bom pra equipe 21. Que é a equipe da Irmão de Guerra. E muito bom pra equipe da 1080. Tão por ali. Tranquilos no Campal. Ele vai ter uma atracada aqui na 1080. Olha, não tá oscilando mais, hein. Esse pá... Era o jogo... O jogo... Mitrolante. O jogo mitrolante. Esse pá ficou muito pesado pra ele. Era tanta bala que ficou muito pesada pro game. Tá aqui a equipe da 1880. A equipe da 1V9... A equipe da 1V9 tá por aqui. Já chegou no... Já chegou no tão sonhado spot. Que ela queria, né. Pelo menos passar pra base. Enquanto isso, ainda tem um lá na água. Mas tá tranquilo. Vão tentando encontrar... Maneiras de... 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 De rotar. Opa, temos rotação aqui um perto do outro. Será que vai ter treta? Será que vai ter treta por aqui? A equipe da... Ah, nossa. Tá com seis abates. Já... Já deu muita bala ali. Tomou muita bala também. Esse pá... Vão crachar na da Zeus. Não vai. Vão continuar direto. Não vão. Cracharam na da Zeus. A equipe da Zeus tá por aqui. E já encontrou. Aí, granadinha. Vai ser predito. Essa granada se pá. Já jogou duas granadas. Ficou difícil. Deu. Deu muito dano. Deu muito dano essa granada. Ficou muito... Jogou bem o Wilson agora. Enquanto isso aqui, o Nandox pegando um pixel lindo pra não deixar ninguém subir. É um pixel muito melhor pra não deixar ninguém subir ali. Essa casa é muito boa. Vem vindo o John ali pela lateral. Ah, meu Deus. Abriu o negócio sem querer. Já viu o Nandox. Deu muita bala no Nandox. O John. Caiu agora. O Godzera. O Dogzera. Dogzera. Vai vir ali o Molotov. O Zeus Fuark foi deitado. O Nandox vai fazer uma granadinha ali pra cima de alguém. Se pá o Zeus... O Fuark vai ser levado. Já levaram o Fuark. Nandox vai dar cara agora. Continua. Não vai dar cara. Já tá esperando ele dar cara. Ficou difícil pra Zeus. Ficou complicado pra Zeus. Abriu. Abriu o Nandox. Não deu. Opa. Abriu de novo o Nandox. Meu Deus. O Nandox leva um. F. Meu amigo. Já pulou. Tá com 4 de vida. Meu. O Wilson foi derrubado. Se ficar mirado. É F. Tá mirado ainda. Sabe que o Nandox tá embaixo? O Nandox deixou. Lá vai o Nandox. É um X3. Tem um caído. Já vai vir mais um. Deu pouco de dano. Não conseguiu ali encontrar o Noc. Vai. Nossa. Cai a equipe da Zeus. Pra equipe. Pra nossa equipe. Irmão de guerra. Pra irmão de guerra. Cai aqui. Irmão de guerra. Fica muito bem nesse campal de agora. Ah. Irmão de guerra. Fica. Esse. Esse. Essa safe. Fica ruim pra SWAT BR. Que tá vindo agora do gás. Provavelmente alguém vai morrer com esse gás aí. Afogado. Vai vir também. Fica um pouco ruim ali. Pra equipe 12. Pra equipe 12. Que é a equipe da Honorary Souls. Fica ruim. Pra equipe. 13. Tá rotando já. Tá rotando esse pau. Vou até ficar aqui ó. Que vai que tem aqui. O rei está jogando na equipe da... Na equipe 5 né. Na equipe da... Da One Shot Kill. Veio de complete. Da hora. Veio de complete aí pra cima da One Shot Kill. Deixa eu ver aqui que mandaram alguma coisa aqui. Caramba. Já é meia noite e 22? Good. Meia noite e 22. Ainda temos mais uma queda. Vão abrir. Deram muita bala ali. Pra cima da equipe 13. Não conseguiram aí nenhum abate nem nada. Enquanto isso tem time sendo voltado. Opa. Vai ter crash aqui pra cima da equipe da Unic. Não sei por que que teria mas... Opa. Vai derramar essa bala. Não consegue encontrar... Esses abates. A equipe da Unic. Enquanto isso a SWAT BR tá tretando em algum lugar aqui. Vamos dar uma olhada. Tá tretando com a equipe da SOS. E pá hein a SWAT. Tá tretando com a equipe da SOS. Vai derramar muita bala. Conseguiu aí o abate. Levou pro chão. Conseguiu mais um. Pinou. Nossa. Ele conseguiu pegar a árvore ali. Ainda. Vão finalizar. Vão finalizar. Finalizado ali. Um da equipe da SWAT. Tem um caído aqui. Da equipe da SOS. Vai ser restado. Enquanto isso. Dando cover aqui. Tá o outro. O Lesto né. Tão dando bastante equipe. Nossa. Alguém caiu ali. A One V9. Cadê a One V9 aqui? Aí bugou. F. Equipe da One V9 aqui. A equipe da One V9 conseguiu ali alguns abates pra cima da equipe da SWAT. A SWAT que tá em mal. Tem só isso agora. Uma, duas, três. Mais um tirinho. Mais um tirinho. Não. Não acertou. A equipe da SWAT ainda tá ali livre um pouco. Mas tá tomando bastante bala pra equipe. A equipe da SWAT se matou. Ele se matou. F. Aqui tão dando tiro. E quem tá botando paraquedas? Não conseguiu. Ele caiu em segurança ainda. Opa. Tá no meio aberto hein. Um, dois. Acabou. D2R. Rick. Leva esse abate aí pra cima de alguém. Vai vir agora. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente encontra algum crash aqui. Opa. Aqui. Aqui vai ter dedo em tudo quanto é lugar e gritaria. Teve crash pra cima. A equipe 5. Dá um shot kill pra cima da 1080. Pra cima da 1080. Vai dando bastante bala ali. Tenta. Já fizeram todo o gás venenoso que podiam pra cima dar. Dá 1.880. E agora só tem que cravar pixel irmão. Só cravar pixel aí pra tentar encontrar ali um abate. Deram bastante tiro. Caiu. Me. Agora foi F. Eles vão ruxar. Já foi realizado. Não foi realizado. A granada veio. Estourou na cara. Não conseguiu. Mesmo conseguiu tentar 1. Mas já foi levado em seguida. Cai a equipe da 1080. Que isso. Jogaram demais aqui. Vamos ver se já tá tendo treta lá. No meio da berola. Aparentemente vai vir crash aqui. No tudo ou nada. Já veio crash no tudo ou nada. Já tomou um rap. Meu. O Max caiu. O rap vai tentar fazer aquela jogadinha. Que jogadinha marota hein. Só que não conseguiu. Se ele. Se ele consegue esse pulo aí. Ia ser muito marotado. Vamos. Dropaçando tiro. Cai agora. A equipe. Da leste. Opa. O carro explodiu. Meu amigo. Só tem o Shark. E o rap em pé. O Nescau 99. Já caiu ali. No gás. Fica complicado. Para a equipe da Unic. Jogou uma granada. Se nocar é God. Se nocar é God. Meu amigo. Se ele noca ali. Desse jeito. Eu. Eu. Eu desinstalo. O jogo. Opa. Opa. Consegui deitar o rap agora. Nossa. Cai logo em seguida. Para o Shark. Sobra somente um. Está deitado. Agora foi de F. Está deitado. Levantou. Abriu mira. Opa. Um. Dois. Três. Levantou. Levantou e deu muita bala. Vai tentando. Não conseguiu. Perfeito. Não conseguiu ali o abate. O companheiro está no chão ainda. Vai vir granada para frente. Vai jogar granada ali. Enquanto está sendo ressado. Esse pá está sendo ressado. Está sendo ressado. Aqui. Vai vir a granadinha perfeita do Perfeito. Será que vai? Opa. Essa granada foi boa. Nossa. Essa granada foi ótima. Meu amigo. Mais um e já era. Perfeito. Se você conseguir. Mais um e já era. Nossa. O Nescau foi ressado. Meu amigo. Está good isso aqui. Enquanto isso aqui. Está a equipe. A equipe da Vortex. Está por aqui. Vai jogando granada ali para trás. Para tentar conter o avanço. De quem vem ali pelas costas. Vai tomando bastante bala. Ficou com 24 de vida. Ficou complicado. Vai abrir. Abriu. Não conseguiu. Nossa. Abriu de novo. Ficou complicado para eles. Ficou complicado agora. Para um OV9 jogar. A OV9 vai ter que vir. Vai ter que trabalhar com gás. É complicado trabalhar com esse gás. Vai jogar outra granadinha ali para tentar. Nossa. Tomou para a D2R. De longe. A D2R está vindo no... Nossa. Agora largou muito. A D2R está vindo agora. Conseguiu. Para cima da SVS. Cabou. Meu amigo. Cabou para cima da SVS. A volta que está por ali por trás. Mas a Unique ainda tem... Ainda tem um vivo ainda da Unique ali. Mas agora a D2R não quer saber de nada. Vai tentar com a Vortex. Vai tentar com a Vortex aqui. Agora a D2R já viu um. Vai segurar o pinto da granada. Segurou o pinto da granada. Jogou. Nossa. Bastante bala. Não consegue mais conseguir colocar na granada. Meu amigo. Está meio caminhadado. Tem muita bala. Conseguiu. Caiu em seguida. De longe. O Rick consegue. Nossa. Eu peguei o timing. O Rick consegue ali. Mais um knock. Vão levantar o amigo antes de ruxar. É um 2x1. Se pá. Era o jeito de ir. Não. Vão preferir ali. Vai jogar o Molotov ali. Para conter o avanço. Ou tentar um knock. Molotov não deu em nada. O Rick ainda está ali. Ainda tem um da Unique ali. Por baixo. Vão encontrar ele. Estão dando tiro. Mas não sabem da existência. A briga é com a Vortex. A briga é com a Vortex. A equipe da Vortex. Por sua vez. Vai ruxando. Vai ruxando a equipe da Vortex. Já deita mais um. Já deita. Deita um da D2R. Vai vir granada. Mais uma granadinha. Pode ser a perfeitola. Mais outra granada. O One vai cair. Vai cair o One. Cai o One. Está com o devido One. Meu amigo. Gol está em cima da pedra. Se pá. Dá para ressar o amigo ainda. Já viu lá em cima. Deu muita bala. Cai. A equipe da Vortex. Agora só tem ele lá embaixo. Vai ser de F para ele. Vai ser de F para ele. Já estão observando. Tentando encontrar onde ele está. Winner. Winner. O Rick consegue aí. O Rick. Consegue o abate. Fui quitado. Falei. F. Fui quitado. Em seguida. Jogar na centrói. É ela mesmo. Troisinha. Consegui. É isso. Já estamos aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não estou entendendo o que é esse maluco que está chegando aqui comentando essas paradas. Mas beleza. Quem sou eu. Vamos lá esperar aí para a nossa... Não vai pagar salário de marmanjo. É isso, né? Pagar salário de marmanjo. É, begudo. Cara, é a minha internet que até o computador está lento, velho. Não, o computador já era lento. Eu estou vendo o outro, mas... Agora está pior. Muito pior. Está aqui. Ok. Eu vou falar de novo quem são os participantes aqui da nossa screen de hoje. É a quarta e última queda, né? Quarta e última queda, já tem uns 35 aqui no patamar, né? Vamos dar uma olhada aí. A Sena Verso Line 2, ela ocupa o segundo slot, a Unique 1 e Unique 2, o terceiro e quarto slot. A One Shot Kill ocupa ali o quinto slot. O sexto slot fica por conta das erros. O sétimo e oitavo fica por conta da 1880 e Esports. A One V9 e Esports fica com o nono slot ali. O décimo slot fica por conta da Hunt Games. O slot 11 fica por conta da Filban. No slot 12, a Honorary Souls domina ali. No slot 13, a Sena Verso Line 1. No slot 14, a Destiny 2 Rush, a D2R. No slot 15, a Dream Game. No slot 16, a Off-White. No slot 17, a SWAT BR. No slot 18, a Team FPS. No slot 19, a Vortex. No slot 20, a Ceifadores. E no slot 21, Irmãos de Guerra. Que eu fiquei aí muito da hora aí, surpreendido aí com os Irmãos de Guerra. Os caras jogam bem. Os caras jogam muito bem. Agora é o win da Raze. Da Raze. É isso. Tem que confiar. É o win da Raze. Da Raze. Tem que confiar. 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 A internet está vacilando comigo mesmo, é sem meme. E G do Guizera, a melhor frente do New State, caramba, sério mesmo, o maluco joga bem mesmo, e está topo, a equipe 2, a equipe 3, está sem slot, a equipe 7 também, está topo, 64 play é isso. Estamos aqui para a última queda em Troy, já estamos aqui naquele velho observatório, como eu posso dizer, o heliponto de Troy, já estamos no heliponto de Troy, vamos dar uma olhada no mapa, como está chegando. Aqui, já não é uma linha do avião tão boa para se cair, mas para quem gosta de cair em Esbithall, Malchester, Porto, Trailer Park, Ashtonville, Factory, Lebre, Mesa, Bay Arena, Ivermonte, até que está bom, para quem quer cair em Conroy também. Agora, para quem quer cair lá em Loganville, City Hall, Celton, fica um pouco difícil, fica um pouco complicado para eles, são partes mais distantes do mapa. Avião no ar, mais uma queda para a conta Detroit, é isso. Mais uma queda para a conta Detroit. Muito obrigado aí ao Jonathan Dias, Sombra, Antônio, Antônio Marcos de Jesus, Leandro, Johnny da Conceição, Rosita Vares, Walisson Costa, Felipe Lopes, Lucas Monteiro, Thiago Cardoso, João Victor, Vinícius Ribeiro. Muito obrigado aí, também aí ao Anderson Lima, Wilson Assunção, muito obrigado. Muito obrigado ao Neandrads também, obrigado ao pessoal que estava aí na live hoje. Vamos ver se a gente vai ter, nossa, vai ter treta em mesa e vai ter treta, ou vai ter treta em mal e vai ter treta em Esbithall. Se pá, a treta em mal é mais da hora de ver, hein? Não, já passou direto a D2R. Já passou direto a SWAT. Só quem ficou para trás ali, então vai ter treta só aqui em Esbithall. Vamos dar uma olhada aqui para ver se essa treta já desenrola rápido, que a gente pega a treta de Esbithall. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente pega a treta de Esbithall. Vai, 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 renderiza, meu bem. Aê, tomou bastante tiro aqui e dá a... Se pular, morre. Se subir, também morre. Já caiu um, vai subir o outro. Se subir é mal, subiu. Nossa, deu muito tiro, conseguiu levar um, vai cair, pulou. Suicídios, 15 de vida. Meu amigo, jogou demais. Jogou demais. Vamos ver se está tendo treta em Esbithall também. Já está tendo uma treta em Esbithall. Não dá uma olhada aqui rápido em Esbithall. Opa. Já é a equipe 13. Ah, a equipe 13. Ah, a equipe 13. Calma aí aqui. Eu sempre perco aqui, velho. QSA. Cara, não estava caindo assim. O MD4 é ruim por causa disso, sei lá. Sempre buga para mim. A equipe 15 já foi de lobby. A equipe 15 é a equipe da Raze Games. É, claro, não está. É, claro. É, claro, não está. É, claro. É, claro. Iniciei o game aqui de novo É possível, por que tá tão ruim assim Hoje não tem nada diferente dos outros dias Hoje não tem nada diferente dos outros dias Vou telar ele sim ou sombra Ué mano, por que tá tão ruim assim Eu não tô entendendo assim mesmo Não era pra tá travando assim Eu sinto muito Eu peço perdão Quem tá assistindo isso aqui Sem meme Tô entendendo por que tá travando muito A gente deve ter perdido altas tretas de início Por causa disso Ah velho, eu não vou É, ficou sem graça pra mim Ficou sem graça pra vocês agora Vai ser meme Essa internet desse jeito Eu vou transmitir isso aqui Porque eu fiz Um compromisso Sem carro Eu fiz um compromisso de transmitir Então eu vou transmitir Mas isso vem Olha isso, troca de jogador Não é possível que seja só bug Só da minha internet Pois eu vou ligar lá Amanhã ninguém atende mesmo Então eu vou ligar logo na segunda-feira de manhã cedinho Se bem que eles estavam mexendo no Porsche hoje de manhã Né velho Tô vacilando Um pouco Cara eu sinto muito Sinto muito mesmo Vou transmitir porque Falei que ia Mas pô Esse aí me queima Isso aí me queima Eu sei que me queima Isso aqui é triste Do lado do Campaldi Tem a SVS Eu já diminui pra tudo Aqui Tá no baixo Tá no muito baixo Isso aqui é a internet mesmo Sobre isso aqui Não tem outra coisa Véi Minha internet era pra tá Pra um celular Mano 40 de upload É da hora Véi 40 de upload Era pra tá Era pra tá fazendo isso aqui A 4K Só que eu tô fazendo Só a 720 Pô E tá dando isso aqui Vou nessa Tá osso Boa noite aí Boa noite aí Mano Tamo junto Valeu Desculpa aí Desculpa mesmo Sem caô Foi mal Segunda-feira Eu vou tentar resolver Isso certinho Vou tentar resolver Isso aqui Segunda-feira Eu resolvo isso aqui Sem lembra Eu tô ligado Véi Mas esses caras Véi Pô Badalas demais Esses caras daqui Pra mim Esses caras Tem tudo Um complô com o outro Saca Cada um se conhece Cada um Tá ligado Parece que os caras É tudo sócio Que não é possível Não Que a internet Seja Tu troca de internet E mesmo assim Ainda fica rente Cara Era pra tá Transmitindo isso aqui A 1080 Era pra tá Transmitindo isso aqui A 1080 Eu não sei Por que que foi O que que tá acontecendo Troca Troca pra renderizar Pra outro lugar E a internet cai Olha aí Tá maluco Tchau Obrigado.